Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma entrevista começando aqui pelo Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer o Diogo, que passou no concurso do Senado Federal para analista legislativo na área de contabilidade. Então ele vai explicar para a gente aqui um pouquinho das expectativas dele, como é que foi a trajetória de estudos, dá algumas dicas aí para quem vai começar a estudar também. Então fica até o final aqui para conhecer a história do Diogo. E seja muito bem-vindo, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigado, agradeço o convite do Estratégia, estou muito feliz de estar aqui. Me chamo Diogo Portela, sou de Brasília, tenho 39 anos e como ela falou, passei para o cargo de analista legislativo na especialidade de contabilidade. E como é que foi esse início aí no mundo dos concursos públicos? Quando é que você deu esse start, em que ano começou e como, como que veio essa vontade? Eu era oficial do Exército, de carreira, então eu conheci a minha esposa e nesse momento, como eu sou de Brasília e ela também, a carreira militar iria me exigir em qualquer momento a saída de Brasília, né? E aí naquele momento eu vi que ela estava estudando para concurso, então eu comecei também a conhecer um pouquinho desse mundo, apesar de que Brasília só se fala em concurso, né? E aí comecei a estudar, ela estava estudando mais e aí quando ela passou no concurso, eu resolvi realmente me empenhar, pensando também em manter a família reunida, porque depois que a gente começa a mudar, a gente sabe que atrapalha um pouquinho o relacionamento, então foi mais ou menos por aí. Então quer dizer que a esposa foi o start para tudo, a grande incentivadora aí para você entrar no mundo dos concursos públicos. É claro que, assim, eu tinha companheiros também de turma que acabaram saindo para alguns concursos em Brasília, alguns para o Tribunal de Contas da União principalmente, que foi o concurso que acabou, foi o concurso que acabou me chamando a atenção mesmo de pensar em sair, né? Então, aí eu comecei a ter o contato com esses meus amigos já numa situação de civil, né? A gente chama paisano lá no Exército. E aí eu falei, não, bem, eu acho que eu vou juntar o útil ao agradável, né? Eu já quero permanecer em Brasília, sendo militar vai ser difícil, e aí realmente querendo sair para um concurso e passar para um concurso que os meus amigos já tinham passado, e eu via como é que era a rotina de vida deles, então foi daí que surgiu a minha intenção de sair para estudar para o concurso. E isso foi em que ano? Isso foi em 2011, mais ou menos. Quais concursos você já prestou? Eu prestei vários concursos, assim, eu acho que se eu entrar lá para ver... Lista enorme? Uma lista enorme. Eu comecei fazendo um muito, assim, que eu nem ia tomar posse, e era um do Ministério de Economia, Ministério, né? Um ministério lá de... que era até um cargo temporário, e eu passei. E aí eu falei assim, nossa, eu estudei três meses, estava começando a estudar, né? Estudando tudo errado, mas eu consegui passar, mas é porque era um cargo que não tinha tanta concorrência na época, né? E aí eu falei assim, nossa, é possível que três meses, mas assim, estava bem iludido, né? Porque o concurso que eu buscava era completamente outro patamar. Então, em 2011, foi quando eu conheci minha esposa, aí ela estava nessa conjuntura, eu comecei a estudar ali, em 2011. E aí, em 2013, eu tive a primeira aprovação. E aí você falou, estudando tudo errado. Tudo errado. O que isso significa? O que significa, né? A gente até estava conversando aqui antes da entrevista, mas eu fiz um cursinho presencial, e era um cursinho básico, era só Direito Administrativo, Constitucional e Português. E eu falei, não, vou começar pelo básico, né? E eu fui para a aula, eram quatro horas de aula, mais ou menos, e eu saí da aula, muito empolgado com tudo que o professor falou, muita coisa, assim, que eu ligava, assim, com as notícias do dia, né, assim, da política e tal. E eu cheguei em casa e eu vi que, aquelas quatro horas, ele abordou três artigos da Constituição. E eu falei, meu Deus, eu vou demorar dois anos só para ver Direito Constitucional Administrativo e Português. Então, mesmo assim, eu fiz o curso, né? Já estava pago. E aí tinha todo aquele transtorno de sair do trabalho cansado, me deslocar para o cursinho, voltar. E com aquela sensação de que, nossa, vai demorar muito para eu estar pronto. Então, foi daí que eu comecei a ver outros tipos de cursos, né? Os cursos online e, principalmente, o PDF. Sim. E aí, hoje, assim, se você tivesse que passar uma dica mesmo, né, para quem está assistindo, a gente tem muitas pessoas que estão procurando ali caminhos, né, o que fazer. Então, por isso, assistem vídeos com aprovados. Se você precisasse indicar hoje, você acredita que o método online é o melhor que tem, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque você faz o seu próprio tempo. Eu, como era militar, eu, assim, tinha uma disponibilidade quase que, assim, a critério da situação. Então, às vezes, eu saía no horário normal, mas, por vezes, eu saía um pouquinho mais tarde e não dava para você adaptar isso. O meu trabalho não dava para ser adaptado ao cursinho. Então, com o curso online, você consegue fazer esse horário. Inclusive, eu tenho insônia, né? Então, eu aproveitava a minha insônia para estudar. Então, meio que a saída do trabalho nunca me atrapalhou, porque eu sabia que eu tinha a madrugada para estudar. Sim. E eu tinha a facilidade de me adequar a essa situação. E aí, de cara, quando você teve essa mudança aí do presencial para o online, de cara você já encontrou com estratégia? Foi. Aí, o cursinho que me passaram na época foi o estratégia, né? Falaram assim, ó, o cursinho que é o melhor ali do mercado era estratégia. Então, eu comprei um pacote, comecei a ler os PDFs, né? E aí, eu fui ver o PDF que eu tinha visto na primeira aula. E eu falei, nossa, o que ele passou em uma semana, quase um mês, eu vi um PDF, né? Com exercício já direcionado. E era tudo impresso no curso lá que eu fiz presencial. Então, assim, eu falei... Aí, eu até, nesse momento, eu encerrei lá o cursinho que eu estava fazendo, mas já tinha feito quase todo o cursinho. Sim. Mas aí, realmente, o PDF e as videoaulas, elas ajudam muito. Então, de todas as ferramentas que o Estratégia disponibiliza, você acredita que PDF e videoaula foram os seus favoritos? Foram essenciais. Assim, a videoaula eu usava mais quando era uma matéria que não tinha tanta facilidade de absorver o conhecimento, né? Agora, o PDF, não. O PDF, você consegue fazer a leitura. E aí, sim, aí, começando a assistir... Até estava conversando também. Começando a assistir o que outros aprovados faziam, né? Porque, assim, a gente tem que entender que alguém já percorreu aquele caminho. Sim. E como eu estava começando a estudar para concurso, e é bem diferente de tudo que eu já tinha feito, eu comecei a assistir essas pessoas para, justamente, encurtar o caminho, né? E aí, realmente, os meus amigos já tinham passado no concurso. Foram, assim, de certa forma, os meus consultores ali de como estudar. E aí, começaram a me guiar. Foi nesse momento que eu comecei a evoluir. Assim, quando eu comecei a ter o material mais direcionado e comecei a conversar e andar com pessoas que estavam fazendo aquilo que eu estava fazendo. Porque, antes, eu estava muito na minha, assim, né? Eu não queria que ninguém soubesse. Estava dando sozinho. Era eu e minha esposa ali. Minha namorada, na época, né? E aí, quando eu entrou... Quando eu comecei a falar com os amigos que eu estava fazendo, e amigos que estavam na área, já tinham passado para concurso. E aí, essas pessoas começaram a me direcionar. Eu tenho dois amigos que foram essenciais nessa aprovação. Um vai ajudando o outro, né? Exatamente. Isso é muito importante. E o que ele falou também é muito legal, né? Que ele também já esteve nessa posição de estar do outro lado da câmera, assistindo os vídeos, né? Dos aprovados para buscar dicas e tudo mais. Então, agora ele está nessa posição de aprovado. E aqui, passando a experiência para vocês, né? Isso é muito legal, né? Muito legal. E, assim, uma coisa que eu achei essencial nessa transição de você estudar errado para estudar certo, é o principal. É você estar envolvido com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Porque acaba que um vai te puxando, né? Quando você vê alguém que está falando alguma coisa que você não sabe, ou que ele fala que é sensacional, um material, você corre atrás. Então, você se força a estar sempre ali acompanhando as pessoas que estão no mesmo mundo, né? E o principal, que eu acho que foi uma coisa que eu errei muito no começo, eu não me conhecia no sentido de... Eu estudava muitas matérias e eu não fazia um acompanhamento daquilo. Eu não tinha uma metodologia, né? Então, assim, por vezes eu estudei o mesmo PDF para cada concurso que eu fiz. Então, assim, aula 1 de direito administrativo. Na minha cabeça, eu tinha que ler todo o edital. E eu acho que isso é o maior erro que a gente pode fazer, porque se você fez um estudo consistente, por exemplo, da aula 1 de direito administrativo, no próximo concurso você não precisa fazer tão consistente esse estudo. Então, eu acho que você precisa ter essa metodologia bem determinada. E aí você começou a fazer isso. Então, o acompanhamento, né, de como você estava, do seu desenvolvimento. Exatamente. Eu até estava... A gente estava conversando também. Eu fiz... Eu comecei fazendo um acompanhamento pela Tablet Excel. Acho que todo mundo começa fazendo pela Tablet Excel. Só que qual foi o grande problema? Você faz um acompanhamento para um concurso, aí você não passa. E eu acho que da grande maioria vão fazer 50 concursos, não vai passar na maioria. E aí você vai para um novo concurso, e aí você faz uma nova Tablet Excel para acompanhar, e você não aproveita aquilo que você já estudou, não aproveita no sentido de... Não aproveita as informações do que você rendeu naquele outro estudo. Então, até eu, por ter muito interesse em acompanhar o meu rendimento, e não ouvir muito o que vem no PDF dizendo o que é importante. Eu acho que o PDF traz de uma maneira geral o que é importante, mas você tem que compatibilizar isso com o seu ideal. Então, assim, dentro de contabilidade geral, por exemplo, na disciplina que eu estudei agora para esse concurso, lá, a demonstração do resultado do exercício é uma das matérias que mais caem. Só que dentro dela, tem vários tópicos que são cobrados, e se eu já estudei aquilo, eu não preciso estar estudando para todo o concurso. Então, eu acho que esse conhecimento de como você está em cada matéria, com o que mais cai, isso é essencial. E eu não fazia isso porque eu estava sempre com uma Tablet Excel infinita, que eu não conseguia juntar as informações. Então, eu acho que você precisa ter uma visão clara de como você está naquele momento. E para quem estuda para o Senado, em específico, quem tem interesse em começar a estudar agora, você tem alguma dica, alguma matéria que você acha que foi importante? O que você acha que é importante dar valor? Olha, eu vou até parecer bobo o que eu vou falar, mas eu não estudei diretamente para o Senado. Então, assim, na verdade, essa minha aprovação no Senado, ela foi quase que um prêmio por anos de estudos. Porque, assim, como eu disse, eu comecei a estudar em 2011, de maneira muito errada, fui melhorando, fui evoluindo. Passei em vários outros concursos, na área de controle, principalmente. E aí, a cada concurso eu fui evoluindo, como eu falei, eu fui me conhecendo mais. E eu comecei a... eu adaptei uma metodologia, né? Eu juntei algumas ferramentas gratuitas, como planilha Google, aplicativo. Eu criei um aplicativo que eu registrava tudo o que eu fazia. E esse aplicativo me dava a visão de como eu estava em cada matéria. Então, a cada aprovação, ou a cada concurso que eu não passava, eu ia refinando cada vez mais isso. Então, na hora que saiu o concurso do Senado, eu tinha estudado muito para o TCU. E, na verdade, a minha vida inteira eu estudei para o TCU, e passei nos concursos em volta, e só não passei no TCU. Na verdade, até uma crítica aqui à FGV, porque eu, na verdade, passei na prova, publicaram o resultado preliminar com o meu nome, e eles retificaram uma questão, e essa questão foi na parte de TI, e aí, na retificação, eu saí da lista, né? Por isso que eu falo que eu acho que foi um prêmio o Senado, porque eu tinha estudado muito para o TCU esse último agora, né? Então, eu estava muito preparado, ainda mais assim, com duas filhas. Eu fiz toda uma logística para poder estudar. Minha cunhada, agradecer aqui a minha cunhada Fernanda, que ficou com as minhas filhas. Minha esposa, que também deu conta do recado lá em casa, para eu poder só ficar para estudar, né? Então, eu estudei muito para o TCU, que, como eu estava dizendo, foi uma construção, né? Eu passei no concurso que eu estou hoje, eu sou editor de controle interno. Então, eu vim passando em alguns concursos, criando essa carga de conhecimento. E, quando chegou o TCU, que lá no início foi um dos que mais me chamou a atenção, eu falei assim, eu estou com duas filhas, eu não vou ter mais tempo para estudar. Então, eu comprei tempo. Falei, cunhada, me ajuda, mãe, pai, minha esposa. E me dediquei muito ao TCU. Não veio a aprovação. E, quando saiu o edital do Senado, eu era oficial do Exército, então, a minha graduação em Ciências Militares. E aí, eu tinha acabado de fazer uma nova graduação em Ciências Contábeis. Quando eu recebi a notícia lá, a colação de grau, não sei o quê. Daí que eu falei, nossa, agora eu posso fazer concurso para contador, mas já estou me encerrando, né? Estou encerrando a minha carreira de concurso. E aí, eu vi que tinha o edital do Senado. E qual foi a minha surpresa quando eu olhei o edital de contabilidade? O edital de contabilidade era idêntico ao edital do TCU. Então, nessa construção de estudar sempre para o TCU, acabou que, quando eu peguei o edital do Senado, ele estava pronto para mim. Eu já tinha estudado tudo. E aí, eu só refinei ali a parte específica, né? E aí, sim, sabendo tudo aquilo que eu precisava fazer. Porque o resto ali, o grande, o grosso da matéria, eu já tinha estudado tudo. Por isso que eu acho que, assim, se a pessoa criar uma metodologia, ela não vai passar em vários. Vai começar a passar em um e outro. E essa construção leva você, naturalmente, a passar no concurso. Sim. Porque é o que eu estou falando. Foi um prêmio para mim. Porque eu não estava estudando, mas o edital foi exatamente aquilo que eu estudei há três, quatro meses atrás. Sim. Eu ia até perguntar por que você escolheu o Senado. No fim das contas, foi meio que uma coincidência. Foi. Porque calhou com aquilo que você já estava estudando. E é tão impressionante isso, que o edital saiu e eu só fiz a matrícula três semanas depois. Duas semanas, três semanas depois. Ou seja, quem está estudando para o Senado não vai fazer matrícula duas, três semanas depois. Eu fiz porque, na verdade, eu não sabia que eu ia fazer o concurso. Quando eu recebi o e-mail de colação de grau, é que eu falei, olha, deixa eu ver aqui. Aí a minha surpresa foi que tinha. E aí fui lá de novo negociar com a minha esposa para poder estudar. E ela me ajudou. E graças a Deus deu tudo certo. Qual que é o nome da sua esposa? Marina. A Marina tem uma grande parcela aí na sua aprovação, né? A Marina foi minha base sólida para poder ter tranquilidade de estudar, né? De estudar, de estar aqui no Estratégia hoje dando esse depoimento. Exatamente. Me liberou para vir para cá. Obrigado, Marina. Valeu, Marina. Mas e falando um pouco sobre as suas dificuldades, como é que foi desde 2011, né? Que você começou a estudar. Você passou por momentos difíceis, momentos em que você pensou em desistir. Como é que foi essa parte da dificuldade? Que muita gente enfrenta e é muito importante a gente falando. Eu acho que, assim, tem várias dificuldades, cada uma de um jeito, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande em relação ao trabalho, porque o meu trabalho, ele não era um trabalho típico, daquele que você entra tal hora, sai tal hora. Esse, desculpa, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, que me ajudou muito, que era uma dificuldade no início, eu estava começando um relacionamento com a minha esposa. Então, assim, para mim era muito difícil não sair, né? Você é um cara, assim, eu estava com meus 20 e tantos anos. Então, assim, isso também era difícil para mim. Quando eu encontrei a Marina, me ajudou muito. E o principal, né? É você conseguir abrir mão de não ir para a festinha. Abrir mão de final de semana. Abrir mão de muita coisa. Mas isso, para quem quer passar, e eu acho que se a pessoa conseguir colocar isso na balança, para mim é muito claro que vale a pena. Porque agora mesmo, para o TCU, que foi uns seis meses antes agora do Senado, eu, já com filha, minha filha faz aniversário em janeiro, eu deixei de estar com ela no aniversário, que ela viajou para a casa dos avós, para poder estudar, porque estava próximo da prova. E na minha cabeça, assim, eu não vou fazer outros concursos depois, né? Acabei que eu fiz no Senado, mas eu não vou fazer outros concursos. Então, eu abri mão de um momento muito especial para mim, porque na minha cabeça era muito válido que se eu passasse, eu resolveria minha vida, melhoraria minha vida ali com o resto da vida. Sim. Então, acho que esse é o mais difícil. É você conseguir ter a consciência. E a idade dificulta muito, porque quando você é mais novo, você quer namorar, você quer viajar. Principalmente eu, que fiz a Academia Militar, eu estava numa situação que eu queria aproveitar um tempo, assim, que eu não tive de faculdade, né? Na Academia Militar, bem diferente de uma faculdade. Então, aí, foi o ponto mais difícil. E a Marina foi crucial também para isso não ser tão difícil. Sim. Ela também estava estudando. Eu acho que isso ajuda muito, se você tiver alguém que está na mesma sintonia. Sim. E aí, também, você fez colegas, né? Você falou que teve pessoas aí, essenciais, nessa sua trajetória toda, que é muito importante também você compartilhar essas experiências com pessoas que estão passando pelo mesmo que você, né? Então, alguém que já esteja na área, ou até outro concurso, mas que também está estudando, está usando o tempo dela para a mesma coisa que você. Então, é muito bom compartilhar isso. Eu tive um amigo que era militar junto comigo, onde eu trabalhava, e ele passou para o concurso, um concurso bom, assim. E aí, eu falei, nossa, é possível, ele estava aqui junto comigo. Então, assim, e ele foi uma das pessoas que mais, até hoje, a gente conversa muito sobre isso. E isso que é o bom, que você ter com quem compartilhar, né? Porque você, quando começa a dar para com você, você vira chato, né? Você fica chato, só quer falar de concurso. Você fala, você viu a discursiva que caiu em tal concurso? Foi fácil, foi difícil. Então, você fica um cara meio, assim, focado em concurso. E se você não estiver andando com as pessoas que estão falando sobre aquilo, você vira o chato da parada. Então, realmente, estar com as pessoas que estão na mesma situação, ou que buscam a mesma coisa que você, eu acho que é fundamental, porque você se sente motivado. Vai ter dia que você vai acordar não querendo estudar, e o seu amigo vai falar, e aí, já fez aquele simulado? Então, é isso. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? E falando dos professores, tem algum que marcou para você? Ah, tem vários professores aqui do Estratégia que eu, por exemplo, a parte de Economia, tem o Heber Carvalho, né? Inclusive, assim, espero conhecê-lo aqui, mas eu não sei como é que vai ser, porque eu só consigo imaginar o Heber Carvalho na velocidade 2,5, falando. Porque eu ouvia o curso dele, assim, na velocidade 2,5 de Economia. Eu comprei um curso dele antigo, ele não era nem do Estratégia, e eu assisti a esse curso dele. Aí tem o Heber, o Direito Administrativo Heber Almeida, né? Heber Almeida, o Ricardo Valle, Direito Constitucional. Agora tem o Silvio Sandi também, Contabilidade Geral. Tem vários professores aí que eu acompanho desde antes de ser Estratégia e depois já de Estratégia. E você acredita que o Estratégia te ajudou na sua aprovação? Não, com certeza. O Estratégia eu acho que ele tem o pacote mais completo, né? Assim, sendo bem sincero. Porque ele tem o PDF, que todo mundo tem a obrigatoriedade de ter, tem as videoaulas. Aí tem uma infinidade de coisas, né? Reta final, passo estratégico. E aí é isso que é legal. Dependendo da sua situação, você vai para cada uma, alguma estratégia, né? Então, assim, quando eu não tinha conhecimento da matéria, eu começava do zero ali no PDF, numa videoaula, se fosse mais difícil. Agora, tinham outras matérias que eu já tinha muito bem condensado, eu já ia para o passo estratégico, como uma forma de revisão. Ou se eu não tinha noção, ou às vezes eu pegava num determinado momento, aquele reta final. Eu acho que ele acaba te trazendo muitas opções. E tinha tanta opção que eu nunca nem usei. Tem coisa lá que eu nunca nem usei, de mentoria, de reunião. Mas, assim, tem muita coisa. É um pacote completo. Sim. E você se arrepende em algum momento de ter largado o seu cursinho presencial para vir para o online? Pelo contrário, né? Acho que você... E aí que está a parte boa de você conseguir ver os depoimentos, né? Acho que naquela época, 2011, eu não vou lembrar muito bem, mas eu não lembro de eu procurar isso, assim, sabe? Deixa eu ver o que estão falando. Então, hoje, como isso aí está no Instagram, não está em tudo quanto é lugar, eu acho que o cursinho presencial tem um valor. Eu acho que o valor dele é muito bom quando você está desmotifado. Nesse ponto, eu acho que vale a pena você ir para um cursinho presencial, ou às vezes até para fazer um network, você não conhece muita gente, você quer se incluir dentro de um grupo que está estudando. Essa parte é muito boa, muito positiva. Agora, pensando na evolução do seu estudo, em passar no concurso, aí eu acho que se existe aquela opção online, não tem como você botar na mesma balança. E se você pudesse mudar alguma coisa que você fez lá no passado, você mudaria algo? Com certeza. Eu teria feito o acompanhamento do meu rendimento desde o começo. Como eu te falei, eu estudei a mesma aula várias vezes e não precisava. Assim, eu não mapeava, eu não sabia qual era o meu rendimento em cada matéria. E dentro de cada matéria tem tópicos, né? Então, assim, às vezes dentro de uma aula de ato administrativo, você, estudando a banca, né, você percebe que ela cobra mais determinado assunto. E, assim, no final, agora, no final, eu consegui ter algumas aprovações bem legais, né? E uma coisa que eu estudava agora, reta final, era sempre assim, eu pegava 80% do 80%. Eu mapeava mais ou menos ali o que mais caía dentro de cada matéria. E dentro disso, como eu falei, né, se ato administrativo estivesse dentro desses 80%, eu mapeava dentro de ato administrativo os 80% de ato. Porque, às vezes, tinha lá competências, não cai. Então, assim, eu perdia muito tempo planejando e olhava para o meu desempenho. E aí eu falava, olha, baseado no que eu tenho de desempenho, baseado no tempo que eu tenho, o que eu vou estudar? E aí eu perdi a ansiedade. Porque não dá para você ver tudo. E, geralmente, a pessoa sai de um concurso e já pula para o outro. Então, como não dá, você tem que ter uma estratégia. E eu acho que, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para estudar para concurso, eu faria dessa forma. Eu teria me focado em ter a gestão das informações. E aí você falou que, então, o seu objetivo de início era o TCU, né, mas aí aconteceu tudo isso, você acabou encontrando no Senado aquilo que você queria. Então, hoje você se sente realizado, você parou por aqui ou tem mais algum concurso à vista aí? Não, não tem mais tempo. Agora é família. Agora tem que aproveitar as filhas, né? Estão crescendo. E o trabalho que vem pela frente também. Mas o trabalho, ele é gratificante, né? A gente estuda para chegar lá e poder contribuir, né? Eu acho que isso aí vai ser a parte mais fácil. O difícil é você abdicar dos momentos de lazer com a sua família. Eu já fiz isso há muito tempo. Acho que agora é encerrando a carreira mesmo. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está acompanhando a gente, né? Porque, assim como você, elas também estão procurando dicas, né? Essas pessoas que estão assistindo a gente. Então, deixe uma mensagem aí para os concorceiros. Bem, eu sugiro que todos que estão nessa vida dura aí, nessa vida bandida de estudar, que se dediquem. Eu acho que vale muito a pena. Os momentos que você vai abrir mão, que você vai abrir mão, você vai colher tudo isso no futuro. Principalmente, se você tiver a visão de que esse estudo, ele dói agora, final de semana e tudo mais. Mas, logo ali na frente, você vai colher, como eu falei. Você acha que você estuda para um concurso e passa em outro. E você, de repente, se encontra em outro mais feliz daquele que você queria, né? Então, não abram mão do seu futuro. Acho que você tem que investir agora, abrir mão agora para você colher lá no futuro. É isso. Então, obrigada, viu, Diogo, pelas palavras, pelas dicas, enfim, por estar aqui no Estratégia também. Muito sucesso na sua carreira e conte sempre com a Estratégia, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Dá um joinha aí no vídeo do Diogo, compartilha com seus amigos. E a gente se vê numa próxima entrevista que você encontra aqui no canal também. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.